Ok, gente, bom dia. Nós estamos aqui hoje em Aracaju com o projeto Jambo Noir, Colégio Jambo, trazendo os alunos para conhecer a cidade de Aracaju. Aqui a cidade é bem organizada, bem limpa, os moradores têm uma segurança total. O ambiente do quarto é esse, tem esse cartão aqui que eles utilizam quando coloca a energia funciona, quando tira para de funcionar, na porta do mesmo jeito. Você observa para entrar aqui, coloca aqui. A cidade tem uma faixa de terra bastante grande antes de chegar nas lagoas, rios, bem organizada mesmo a cidade. O sistema de transporte aqui funciona como transporte alternativo, que é um transporte que táxi, que funciona tranquilo aqui sem problema algum, tá bom? Esse aqui é o quarto que nós estamos, são três professores, três camas. Os alunos estão no quarto, notebook, outro notebook e a lei, tá bom? Então, projeto Jambo Noir, esse aqui é o William Mendes, professor William Mendes com vocês aqui em mais uma gravação, tá bom? Então vamos lá conhecer a cidade de hoje. Vou descer para tomar um café, daqui a pouco a gente sai. Até daqui a pouco.